Pai, é que elas ficam mesmo chateadas quando a gente não lhe tufou num dia a seguir. Oi, tu! O que é isto? Rapaz, é assim? Olhe para isto. Olhe para isto. Só que dá merda! Bem, vamos agora almoçar e... Mais sushi! ... buscar sushi ao Otawa, que é um restaurante aqui ao pé de casa que nós adoramos. Otawa? Ui, podemos saber onde é que ela mora? Otawa. Otawa. É pá, mandou-me... Mandou-me para o Canadá pá! ... parte deste conhecimento... ... assim por baixo da mesa. E claro que só paguei os 3€, não é? Fui só ali para o plano mais barato. E quando entras no Patreon, vejo logo que ele tem lá vários vídeos sobre vários tópicos, vários assuntos. E um que me chamou logo a atenção foi um chamado... O que é isto? ... ... ... ... ... ... começa logo por dizer que tens de ir à praxe se queres ter sucesso na faculdade é obrigatório ir à praxe mesmo que não te interesse a ver se ele aparece aí na stream já deve estar a chegar a casa entretanto já aparece aí na stream thanks for watching obrigado mano olha foi muito giro gostei muito e agora vamos uma Carla bem de 4 não é vlog do meu domingo como é que acham que foi o domingo da Carla aposto que ela acordou deu um pequeno almoço aos putos e foi mudar as camas e fazer as camas de lavada Vendor Pai como é que estás? eia mano mandar mandar uma trancada aqui numa gaja olha para isto foda-se railroad tomo preto era a gaja que a gente teve a ver há bocado! Então era a Influencer, foi a Influencer que a gente teve a ver a pecado? É pá, sim senhora. Foi esta gaja. Então a gente a pecado não teve a ver esta Influencer. A gente foi a procura dela a ver se... Tão a ver este dedo? Nunca me deixou... Eu sei sempre... Eu sei sempre quando dou bano aos gajos certos. Sei sempre quando dou bano aos gajos certos. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Nunca falha. Oh caralho! Não estava à espera mano. Fui completamente apanhado desprevenido mano. Eu ganho. Olha o ganho, é foda-se. Eu estava a tocar para vocês chamarem filhos da Buda mano. Um passo na minha vida, mas eu sentia que estava a dar passos para trás. E eu sinceramente comecei a ganhar... Achas que estavas a dar passos para trás quando tinhas uma casa comprada em obras? Tinhas outra casa alugada de escritório? Ias em viagens para o México? Foda-se! Epá! Muita complicada! Epá! Foda-se! Coitada! Coitada! Vai se notar muito mais a diferença de... Entre as seleções estão a ver? Como os jogadores das boas seleções estão no pico. sim ia haver giveaway só como eu não fiz stream porque eu queria fazer esse giveaway aqui ninguém viu ninguém viu o Kedas está acabada aí ó bicho tipo até péssio cá estamos no mesmo sítio em que estávamos à noite bora lá começar já estamos outra vez atrasados